O Futebol Clube Porto e Sporting de Braga dividiam a liderança da Zona Norte com 19 pontos à entrada da 8ª jornada. E os Dragões entraram determinados em isolar-se na classificação. Logo aos 4 minutos, Dingauian pôs à prova Rogério, que respondeu com uma defesa completa. No minuto seguinte foi Mamadolamba quem apareceu isolado. O extremo o rematou para a nova defesa de Rogério. Aos 13 minutos, Idrisa Sambu livrou-se de marcação e cabeceou a barra da baliza dos Arsenalistas. A bola ressaltou em cima da linha de golo, mas acabou por não entrar. Foi uma tarde de trabalho para Rogério que, aos 17 minutos, teve de se aplicar para negar o golo a Ayub. Os bracarenses chegaram com perigo à baliza portista aos 27 minutos, mas Diogo Costa levou a melhor no duelo com Midana. E a fechar a primeira parte, Ayub passou por Trincão e entrou na área minhota. O lance sobrou para Dingauian. Rogério ainda pôs a mão à bola, mas foi incapaz de ter o remate do médio chinês, que assim se estreava a marcar pelos Dragões. Os Azuis e Brancos foram para o intervalo a vencer por um zero e entraram na segunda parte com vontade de apeliar o resultado, mas Rogério insistia em negar o golo portista. Até que, aos 48 minutos, Lamba ganhou o lance a Queiroz, Ayub encontrou tempo e espaço e o rematou por dois zero. Aos 77 minutos, Rui Pedro dominou bem e soltou-se da marcação de Chico, mas Rogério defendeu para canto o remate do ponto de avança dos Dragões. No último lance da partida, Madi surpreendeu Chico e já dentro da área serviu Lamba, que tentou de calcanhar fazer o terceiro do futebol com o Porto, mas Rogério defendeu. Vitória da equipa de António Folha, que assim se isolou novamente no comando da Zona Norte, com 22 pontos, mais três que o Sporting de Braga, que sofreu no Olival a primeira derrota de temporada.